Eu nunca vi, nunca vi, nunca vi Não vi, nunca vi, nunca vi Eu já vi a de lima, já vi a de lima Já vi, já vi a de quica, já vi a de bica Nunca vi, na ninalejado, na ninalejado, na ninalejado Olha só como tu anda, olha só como tu anda Mano, olha só como tu anda, olha só como tu anda Todo mundo, olha só como tu anda Olha só como tu anda, olha só como tu anda Nanina é lejado, nanina é lejado, nanina é lejado, nanina é lejado Nunca vi, nunca vi, nunca vi, nunca vi, nunca vi Mano, nunca vi, nunca vi, nunca vi, nunca vi, nunca vi, xê Nunca vi, nunca vi Nunca vi, Nunca vi, nunca vi Mais inaljado , mais inaljado Mais inaljado , mais inaljado Nunca vi Alors, mais inaljado Mais inaljado , mais inaljado Tia Bruna , Capoli , Aqui Andréa A Xandu, a Podô, Manayura Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui Tamo recalque Wilson Tavares DJ AKM Jafia de Lima, Jafia de Lima Eu já vi, Jafia de Pica, Jafia de Pica Nunca vi, Nanina Lejado Nanina Lejado Nanina Lejado Nanina Lejado Olha só como o Tonda Olha só como o Tonda Mano Olha só como o Tonda Olha só como o Tonda Tamo no mundo Olha só como o Tonda Nanina Lejado Nanina Lejado Nanina Lejado Nanina Lejado De mim é 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 lejado